E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro E eu estou trazendo a segunda parte, né? E o nosso segundo episódio da série de Quantum Break Pessoal, eu já vou pedindo primeiramente que você deixe o seu like aí Comente o que você tá achando da série Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo Clique numa anotação que eu vou estar colocando aí no canto superior esquerdo da tela Provavelmente não é pra lá E você vai ser redirecionado para o primeiro vídeo Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do cenário Enquanto eu vou comentando algumas coisas importantes Olha só isso aqui É bonito demais esse jogo, pessoal Um dos jogos mais lindos que eu já joguei na minha vida Outra coisa, pessoal Eu demorei muito, demorei muito mesmo pra fazer esse segundo episódio Eu tinha gravado o primeiro E o que que aconteceu? Por que que eu demorei, pessoal? O meu cabo HDMI quebrou Infelizmente o meu cabo HDMI realmente quebrou Porque eu tinha colocado Não é que assim, ele quebrou por... Não é que ele quebrou... Tipo assim, parou de funcionar, não Aqui embaixo da minha mesa ficava um... Um aspirador de pó Ele caiu e puxou o cabo HDMI E como ele tava preso no Xbox Ainda bem que não quebrou a saída HDMI do meu Xbox Aí sim eu teria realmente problemas de verdade Mas aí o que aconteceu? Que o Igor me emprestou um cabo HDMI E agora eu estou podendo voltar a gravar pra vocês Uma outra coisa também, pessoal Queria agradecer fortemente aí pro pessoal da Xbox Brasil Digital Os caras tem uns jogos muito fodas lá Sério, o Quantum Break tá lá por... Eu acho que menos de 50 reais, pessoal Onde é que você vai arrumar um jogo desse por um preço mais baixo que isso? Só na Xbox Brasil Digital Conheça eles, tá na descrição todos os links do Twitter deles Da página do Facebook e do site também Eu separei uma promoção específica pra vocês do Quantum Break Clica aí, se você tem Xbox One Compre e você não vai se arrepender Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui O quê? Você não fazia ideia de que a Betty tava te ajudando E ela não era uma E ainda teve gente que falava que o Quantum Break tinha problemas em troca da Cassini Ó, tudo já tá sendo resolvido Cala a boca, vai Não quero que vocês falam mais Pelo amor E ainda tinha gente que falava que o Quantum Break tinha problemas Com a transição de Cassini pra Quantum Break É, Quantum Break pra Gameplay Bom, vamos trocar aqui Pessoal, eu troquei Quer dizer, eu adicionei uma Não sei se deu pra perceber Mas eu adicionei uma trava de mira nos personagens Porque Vamos ser sinceros, pessoal Se você tá Eu vou dar um exemplo pra vocês Depois que acabar a luta Vamos supor se é você que tá mirando Você não vai sair mirando assim pra ir no cara Você já vai mirar direto, não é? Então, aqui no Quantum Break é a mesma coisa Como, por exemplo, no caso do GTA V Esse jogo não é um Um COD Não é um FPS Que você vai sair mirando assim pra mirar nos caras É claro que existem parques Nossa, muito louco isso, cara É sempre bom tá pegando munição de metralhadora, pelo menos Porque a pistola Não é uma coisa que ajuda a gente muito Ó Foi bem na cabeça Tudo isso aqui Os caras tem uns coletes e Que massa, hein Os caras tem uns coletes bem parrosos até Eu particularmente adoro jogos dublados Tanto dublados quanto legendados Eu acho que isso é simplesmente uma das coisas que Mais da... Tá bom, tá bom, já entendi É uma das coisas que eu acho que mais dá efeito Que tipo, que eles... Tipo assim, tá falando que os caras estão pensando no Brasil Legal é o... O 7.1 É legal o 7.1 do som Tipo assim, como eles estavam falando... Ó, eles estavam falando de lá, né Se eu virar a câmara pra trás Eu vou escutar por essa parte E por frente eu escuto Dia 5 Eita Deixa eu ver uma coisa aqui Tem que ficar ligado nos... Coisas de Crono Nossa, o cara é muito lindo esse jogo, velho Tem que ter outra entrada Caramba, isso aí vai atrasar a gente Até a gente chegar lá Vamos reivindicar em todos os lugares De onde veio isso? Eu acho que esse jogo As viagens no tempo do nosso próprio personagem aí O Jack Vai afetar muito Vai afetar e muito também O que acontece com a gente Determinadas coisas que aconteceram na gameplay Olha o que os caras estão falando Que foi a... Vamos ver Aquilo parece uma subida Acho que eles quiseram... Eles quiseram falar ali que foi... Problemas de... Nossa, ainda machucou batendo a cara ali Não preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa Vai ter possível daqui? Ok Acho que Miranda fez o melhor, né? Olha lá Até pra um jogo que... Não é de puzzle Não é um jogo de exploração Tem uns puzzles bem interessantes Que só o Joyce, né? Conseguiria Usando... E abusando dos seus poderes... Temporais Veículo de evacuação na linha Transportando o núcleo da máquina do tempo Ei, deixa as mãos em um lugar vizinho Como eu disse Talvez A gente pode até ser nós mesmos que... Que matou o cara Porque... Já que teve uma viagem no tempo no começo É certeza que vai afetar a gameplay A sombra do jogo tá... Nossa, muito boa, cara Nossa, olha só isso A biblioteca vai explodir... A biblioteca vai explodir... Agora? A biblioteca vai explodir... Olha como é detalhado Um lugar que você nem precisa ir Eles podiam só ter feito... Como que eu posso dizer? Eles podiam apenas ter feito uma parede Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca Preciso devolver uns livros, porra Foi o que o cara falou aquela hora Estamos com o William Joyce na biblioteca Aguardando ordens Câmbio Esses lapsos temporais são demais, cara Imagina, você tá andando por um lugar Aí você se concentra E consegue saber o que a pessoa falou nesse lugar Fodeu, mano A casa caiu Cabeça Uou, parece que temos um novo poder na área Câmbio Câmbio Legenda por Sônia Ruberti